É analisar, é conhecer uma marca de confiança, uma marca que tem um centro técnico, que tem um químico responsável, onde você vai conversar com ele e qualquer eventualidade, qualquer probleminha você tem acesso. Jamais comprar uma escova progressiva de um vendedor que coloca aquela série de produtos no porta-mala e vai, abre o porta-mala na frente da tua barbearia, do teu salão e você vai pegando ali aquele que fala Ah, esse produto é bom, mas é bom por quê? Porque o bom, ele não fala mal de ninguém, é por isso que ele é bom? Não, não existe produto bom, tem que ter produto excelente, que atenda as especificações técnicas, que atenda a tua expectativa e a expectativa do cliente e caso, com alguma eventualidade, vendo algum problema, tem um centro técnico respaldado que vai dar o suporte para você. Porque se você comprar um produto duvidoso e seu cliente tiver alguma reação alérgica, alguma perda de cabelo, alguma queimadura química, quem vai arcar com tudo, é você. E um nome para ser construído, uma credibilidade para ser construída de um barbeiro consultor, são anos, e para se perder, ainda mais hoje com a rede social, que é muito fácil uma pessoa ser um ativista, ser alguém que vá brigar na rede social, que vá deneguer sua imagem de forma tranquila, isso prejudica toda a tua carreira, da noite para o dia. Então, é ter muito cuidado, é ter muita atenção no produto que você vai comprar. Jamais ir no mais barato, tentar jamais trabalhar com um produto que é o mais barato, é trabalhar com um produto com preço justo, de qualidade e com suporte técnico que vai te dar uma atenção.